Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 8, que diz assim, Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. E vós de duplo ânimo purificai os corações. E eu quero destacar hoje, eu quero falar sobre pessoas que têm dupla personalidade. Nesta carta que Tiago escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala sobre duplo ânimo. Ou seja, pessoa inconstante, pessoa que um dia está feliz, está radiante, e no outro dia aquela pessoa que estava feliz, radiante, se encontra totalmente triste, totalmente desmotivada, desanimada. Pessoas que são totalmente inconstantes, totalmente inconstantes. De repente elas estão ali, cheias de sonhos, cheias de projetos, e daqui a pouco, quando vai ver, já está totalmente sem nenhuma motivação. Então, Tiago fala dessas pessoas inconstantes. Mas eu quero destacar sobre pessoas que têm dupla personalidade. Exemplo, o esposo, de com os amigos, no ambiente de trabalho, na vizinhança. É uma pessoa simpática, é uma pessoa simpática, é uma pessoa alegre, uma pessoa comunicativa, uma pessoa superprestativa. Mas, em casa, o comportamento dele é totalmente oposto do que com seus amigos. Totalmente oposto do que com os amigos, com a vizinhança, ou no ambiente de trabalho, é uma pessoa carismática. Mas, dentro de casa, com a sua esposa, com seus filhos, é uma pessoa grossa, uma pessoa ignorante, uma pessoa que não é prestativa, que trata os filhos com muita grosseria. Os filhos têm até medo, até de falar, a esposa, totalmente acuada, porque é uma pessoa totalmente impaciente, um comportamento totalmente oposto. Que só Deus e a esposa sabem quem realmente ele é. Porque as pessoas não conhecem verdadeiramente. Porque ele tem o quê? Uma dupla personalidade. Mas Deus, ele vê tudo. E quantas esposas que estão sofrendo com o comportamento de esposo, de tratar em palavras que ferem, e não só com agressão verbal, mas infelizmente com agressão física, e sofrem caladas. Porque as pessoas que estão fora, não sabem o que está acontecendo dentro de casa, no ambiente familiar. E isso causa sofrimento, causa dor, gera até ressentimentos, mágoas, frustrações, decepções, humilhação. Até mesmo sendo rejeitado dentro da própria casa. Mas quando tem uma festa, um aniversário, um casamento com os familiares, com o parente, que tratamento? Chega a tratar até a esposa bem na frente dos parentes, na frente dos amigos. Mas aquilo é tudo fachada. Para querer manter uma aparência. Mas a realidade é outra. Totalmente diferente. E eu quero dizer para você, esposa, que está passando por esse processo, por essa situação, e que não tem, não aguenta mais sofrer calada. Eu quero dizer que Deus sabe tudo o que você tem passado. Ele conhece o seu coração. Eu quero dizer para você, que Deus é contigo. E Ele vai estar te dando sabedoria diante dessa situação. Você está orando, você está clamando. E Deus, Ele ouve a sua oração. Ele sabe tudo o que você tem passado. As lágrimas que você tem derramado. Porque o teu silêncio tem se tornado uma oração. Porque Deus sabe do teu sofrimento. E as coisas, nada fica encoberto por muito tempo. E Deus tem poder para mudar essa situação. Para mudar esse quadro. Para transformar a vida deste homem. A mente. Para que ele possa se arrepender. Se arrepender. E dar o devido valor. A sua esposa. Aos seus filhos. A sua família. E não só que estamos falando aqui de um exemplo de esposo. Mas também filhos. Que são rebeldes, desobedientes. Mas que com os amigos. Ou na casa de amigos. Até com a mãe dos amigos. Tem um comportamento totalmente diferente. Até com a namorada. Que comportamento. É um doce. Mas quando. Em tratamento com os pais. Uma falta de respeito. Tratando com grosseria. E. Isso é o que? Dupla personalidade. Até no ambiente de trabalho. Pessoas que muitas vezes estão dizendo que é seu amigo. Que é sua amiga. Que te quer bem. Mas por trás. Está falando mal. Está querendo prejudicar. Como tem um. Um ditado. Que diz. Querendo puxar o tapete. Querendo puxar o tapete. Prejudicar de alguma forma. Então são pessoas que tem o que? Dupla personalidade. E isso é muito ruim. No relacionamento. Para que um relacionamento se torne um relacionamento saudável. É necessário que haja sinceridade. Que haja amor. Que haja respeito. Porque a gente vê essas situações. Que surgem. E isso acaba gerando. Isso acaba gerando que é sofrimento. Tanto que quando fala aqui. No versículo. Que eu li que diz assim. Em voz de duplo ânimo. Que é inconstante. Aí diz assim. Purificar os corações. Porque quando fala de purificação. Porque. Para limpar. É uma sujeira. É algo que mancha. Que não faz bem. Para o nosso. Para a nossa alma. Para o nosso. Para o espiritual. Nem para o emocional. Não soma em nada. Então. Deus. Ele quer de nós. Essa postura. De pessoas que realmente. Agrade a ele. Glorifique. Glorifique o nome dele. Com as nossas atitudes. Com o nosso comportamento. E. São coisas que a gente tem que tomar cuidado. Porque. Deus. Ele quer o nosso bem. O que a gente tem que fazer a nossa parte também. O que a gente quer enganar? A Deus. Nós não enganamos. Não enganamos ao Senhor. Não existe máscaras para o Senhor. Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Ele conhece. Ele sonda os corações. E quando nós temos oportunidade de fazer o bem. E não fazemos. Nós estamos pecando. Esposo. Você está tendo oportunidade de valorizar a sua esposa. de amar os seus filhos. De cuidar bem. De tratar bem. Com amor. E quando você não faz isso. Você está pecando. Você está errando. Você está entristecendo a Deus. quando você se comporta dessa maneira. Quando você fala dessa maneira com a sua esposa. Com esse tratamento na rua. Uma coisa dentro de casa é outra. Jovem. Você que não está respeitando os seus pais. Você está tendo a oportunidade de fazer o bem. De ser grato. De alegrar o coração dos seus pais. E quando você não faz isso. Você está pecando. Ou seja, você está entristecendo a Deus. Você está indo na contramão da vontade. Ou seja, da palavra de Deus. Porque Deus. Ele constituiu a família. Que é um projeto dele. Para que haja harmonia. Para que haja respeito. Para que haja amor. Para que haja paz. E não ser algo. Para que venha estar fazendo o outro sofrer. Martirizando. Torturando emocionalmente. Então, que Deus. Que Deus. Que Deus. Possa estar. Tocando na sua mente. Tocando no seu coração. Para que você possa estar realmente fazendo a vontade dele. Não a sua vontade. Mas a vontade do Senhor. Porque tem coisas que a gente tem que. Temos que ser sensível à voz do Senhor. Então, que você possa estar valorizando. A família. Que Deus te deu. E não ficar com esse comportamento. Porque nos momentos mais críticos. Quem é que vai estar estendendo as mãos? Quem é que vai estar ajudando? Quem vai estar ali. Junto é a família. Então, nós temos que valorizar a família que Deus nos deu. Que é bênção de Deus. Que é uma bênção do Senhor. Então, que Deus te abençoe grandemente. Você e toda a sua família. E não se esqueçam. Inscrevam-se no nosso canal. Discípulo NET 2. Fique na paz. Tchau. 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 Tchau.